Olá, bom tudo a todos, bem-vindo ao podcast notícias do momento, aqui você fica bem informado, inscreva-se e ative o sino, assim você vai ser notificado quando tiver novos podcasts, deixe seu like e ajude o canal, sem mais delongas. Qual é a boa notícia do dia? Bom, para quem acredita e confia em discurso político, o Brasil está praticamente vencendo a pandemia. Palavras do presidente da república, Jair Bolsonaro, ele esteve hoje em São Desidério, no estado da Bahia, para visitar as obras da Ferrovia de Integração Oeste e Leste. Faltou explicar como o país está vencendo a pandemia se ainda registra, em média, 692 mortes por dia. Verdade que o número representa uma queda significativa, mas ainda é alto considerando que vidas importam. De acordo com o último balanço do consórcio de veículos de imprensa, o Brasil tem 129.865 mortos por covid-19, se aproximando de 130 mil mortes. É cedo para dizer que estamos vencendo a pandemia, pois os dados que apontam redução do número de mortes devem ser observados com cautela. Isso porque ainda não é possível dizer que essa é a tendência da pandemia no país, segundo especialistas. Isso quer dizer ainda que o ideal, por enquanto, seria continuar com as medidas de proteção, usar máscara e evitar aglomerações. Eu vou ficando por aqui, volto em breve com novos podcasts. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.